Meus queridos, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo e antes de começar, por favor, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações e mais importante de tudo, compartilha esse vídeo com os amigos de vocês. E a propósito, eu já queria muito agradecer a todos vocês, cara, porque é o seguinte, o meu primeiro vídeo do canal atingir mil visualizações foi o vídeo que eu trago pra vocês, a minha leitura do roteiro vazado de Doutor Estranho no multiverso da loucura. Então eu quero agradecer a todo mundo porque esse foi o maior vídeo do meu canal até agora e o recorde que eu tava na minha cabeça finalmente foi atingido. E cara, esse vídeo, na verdade, pra quem não viu ainda, eu recomendo muito que você veja, ele conseguiu atingir mil visualizações em menos de duas semanas. Então assim, pra mim, isso é uma vitória muito grande. Então eu agradeço a todo mundo e também, eu quero também já dar as boas-vindas a todos os novos inscritos do canal. Muito bem-vindos, meu nome é Gabriel e eu espero muito trazer pra vocês vídeos que vocês vão gostar. Então se mais é longa, bora pro vídeo de hoje. Por meio de tudo, quero responder pra vocês uma pergunta, por que que nesse vídeo aqui eu não estarei mostrando meu rosto? Infelizmente, a minha câmera está dando um probleminha pra poder fazer pra vocês os vídeos agora, então vocês vão ter que contentar mesmo só com a minha voz hoje, beleza? Mas, mesmo assim, o vídeo de hoje vai ser muito interessante, eu garanto pra vocês. Então se mais é longa, bora começar realmente com as notícias do Multiverso da Loucura. Primeiro de tudo, vamos de cara já falar sobre uma coisa muito legal, cara. Pra quem não sabe, a gente vai ter mais de duas versões do Doutor Estranho nesse filme. Caso você não tenha visto o meu vídeo do roteiro vazado, eu falo que pelo menos duas versões estarão no filme, certo? Obviamente, como a gente já sabe, roteiros vazados costumam sim de vez em quando acertar, mas existem roteiros que acabam faltando informação, então não se tornam totalmente reais por causa de algumas coisas. Mas, no geral, gente, realmente o Doutor Estranho vai ter mais de duas versões desse filme aqui. E eu não tô falando só da versão As Coisas Saíram do Controle, What If Não, tá? As Coisas Saíram do Controle. Eu tô falando sim de uma terceira versão que até apareceu pra gente no teaser que a gente teve há um pouco tempo atrás. E eu duvido muito que todos vocês tenham reparado esse negócio aí, mas depois de fazer algumas análises, também de ver várias pessoas me comentando na internet, e também depois de uma confirmaçãozinha, eu acho que no começo até a se entrar pela Hasbro, a gente tem já de cara quem que vai ser o terceiro Doutor Estranho, e como que ele vai ser, na verdade, no filme. Então eu apresento pra vocês o Defensor Strange. Pra quem não sabe, o personagem do Defensor Strange, ele vai ser pra gente o nosso terceiro Doutor Estranho, que vai aparecer no filme aqui, e ele também será interpretado mais uma vez pelo Benedict Cumberbatch, que fez pra gente o Doutor Estranho já durante todos esses anos. E cara, esse Doutor Estranho, ele está fadado a ser morto. Então assim, já pode esperar que ele não vai aparecer no filme inteiro não, cara, se bobear. E o que acontece? O momento que ele aparece pra gente no trailer, ele, na verdade, é muito rápido. E é meio difícil de você perceber se você assistiu o trailer na velocidade normal do vídeo. Eu recomendo, na verdade, que vocês vejam esse momento do trailer, na verdade, a 0,25 vezes por segundo. Porque assim, é muito rápido, vocês não fazem ideia. Um pouquinho, alguns segundos antes de aparecer pra gente a logo da Marvel, toda estilizada como normalmente é pros filmes do Doutor Estranho, aparece pra gente o Wong, e depois que aparece pra gente o Wong, todo machucado, aparece pra gente o Defensor Strange. Pra quem não sabe, a personagem América Chaves, que está introduzida pra gente neste filme novo, ela tem um poder muito peculiar, que é o poder de criar portais para novas realidades, no caso, novos universos. Então ela pode viajar para outros universos. Ou que também seja o Kevin Feige mentiu. O Homem-Aranha não é o único personagem que pode atravessar universos. Mas enfim, cara, essa personagem aí, ela tem esse poder pra poder falar a verdade, só que o poder dela de criar portais, os portais que ela criam, eles são muito específicos. Porque ela, no caso, o portal que ela cria, ela pode socar o ar, pode socar um... pode socar o ar, e ela cria um portal do nada, tá? É simplesmente isso aí. E o portal dela tem o formato de uma estrela, como a gente vê já na blusa dela. E assim, o portal dela, o portal estrela que ela cria, ele é muito brilhante, como a gente vai imaginar, e ele é azul. E se vocês darem uma olhadinha bem, bem crítica, cara, vocês darem uma olhadinha boa nesse frame que eu tô te mostrando aí agora, esse aí é um portal da América Chaves. E quem está rodopiando aí, se vocês também ligarem o volume do... se vocês também ligarem o volume nessa cena do trailer, você ouve o grito do Doutor Estranho. E, cara, esse Doutor Estranho que parece pra gente aí, ele é o Defender Strange. Por quê? O Defender Strange, ele tem algumas coisas que diferem bastante do nosso Doutor Estranho normal. Que são, no caso, ele tem um rabo de cavalo, as listras que tem também na cabeça do Doutor Estranho, no cabelo normal dele, as listras brancas também aparecem, e sempre estão mais... estão bem mais destacadas. Mas, ele usa uma roupa que não possui capa, e a roupa dele é totalmente preta com vermelhos. Então, assim, cara, se vocês acham, mano, que se vocês estão vendo essa cena aí, vocês estão ainda com dúvida de acreditar ou não, bom, se vocês estavam na dúvida ainda, não tem dúvida, cara, mas... Esse é o Doutor Estranho, o Defensor. E, provavelmente, ele vai morrer. Se vocês viram o meu vídeo do roteiro vazado, eu falo que ele morre. Então, assim, não aposte muito nas fichas que ele vai durar até o final do filme, não, porque ele não vai. Como a Hasbro não gosta de parar, eles também liberaram pra gente mais um action figure, que é o Barão Mordo, no caso, o Mestre Mordo, que é o Mordo que aparece pra gente no trailer, e ele tá com dreadlocks. E, cara, é o seguinte, esse Doutor, esse Mestre Mordo da vida aí, ele é o Mordo de uma outra realidade, que provavelmente deve ter se tornado o Mago Supremo, e talvez não tenha nenhum Doutor Estranho nessa realidade, ou talvez tenha tido, mas ele acabou indo pro lado do mal. Então, assim, cara, as possibilidades são infinitas, sem brincadeira. E eu tô muito curioso pra saber como é que é a história desse personagem aí, e isso se a gente tiver tempo, na verdade, pra poder... Isso se o filme, no caso, conseguir arranjar tempo pra poder contar a história dele. O que eu acho que vai, talvez. Mas, ainda assim, a gente sabe que ele vai morrer também no filme. Então, assim, velho, me desculpa de verdade, tá bom? Eu tô falando muitos possíveis spoilers aqui, mas não tem muito o que dizer, velho. Infelizmente, a gente não pode esperar muito que a gente vai ter o Mestre Mordo no final do filme, talvez. Mas, também, a gente tem mais algumas outras coisas interessantíssimas da questão desse personagem. No roteiro vazado, é dito pra gente que ele, quando ele encontrar com o nosso Stephen Strange, depois que eles chegarem na realidade dele com o América Chaves, eles vão acabar brigando no começo. E, se você der uma olhadinha boa no trailer, aparece pra gente bem rapidinho uma cena dos dois brigando. Só que acontece, o Doutor Estranho, ele está algemado. E, caso vocês não se lembrem, existe uma cena, existe pra gente uma imagem, que mostra o Doutor Estranho preso com algema. E, do lado dele, está dois robôs Ultron. E, ele está de frente pra conversar com o Professor Xavier. E, provavelmente, é o Professor Xavier do Patrick Stewart, que é o nosso querido e amado Professor Xavier clássico. Bom, eu não sei o que mais eu posso falar pra vocês, mas, eu acho, na verdade, que o roteiro realmente estava certo, cara. E, eu não sabia, sem querer. E, pra finalizar, eu tenho mais uma coisa bem interessantíssima pra falar pra vocês da questão do trailer do Doutor Estranho. Que, eu reparei, mas, muitas pessoas, na verdade, que me conhecem até, não repararam de cara. Que é, uma referência à série do Loki. Quando eu disse pra algumas pessoas que me conhecem que a série do Loki realmente é importante que você veja pra assistir o Multiverso da Loucura, eu não tava brincando. E isso, na verdade, vale pra qualquer um que esteja vendo esse vídeo aqui agora. Você tem que ver a série do Loki pra você entender. E também porque eu vou falar agora um spoilerzinho da série, tá? Então, aguenta aí. É o seguinte, na série do Loki, a gente tem vários personagens muito interessantes introduzidos pra gente, mas, uma das melhores coisas da série, na verdade, é a TVA, ou a AVT, chame como vocês tiverem visto, Time Variant Authority, né? E, assim, eles têm, no caso, a maneira que eles trabalham, e a AVT, ela, no caso, é tipo como se fosse uma polícia multiversal. Ela viaja pra universos que tem uma possível pessoa que pode trazer um risco para o multiverso, para a linha sagrada, para a linha temporal sagrada, e eles acabam prendendo essa possível pessoa, que é chamada de Variante, por eles, e, assim, eles resetam essa linha do tempo. Eles resetam esse universo que eles viajam. A maneira que eles viajam pra esse universo é através de um portal. E esse portal, ele é muito característico pelo simples fato de que ele é, na verdade, um retângulo vermelho. vermelho. Ele parece como se fosse, realmente, um portal simples. Ele parece como se fosse uma porta de verdade. E, se vocês derem uma olhadinha no trigger do Doutor Estranho também, vocês vão ver uma cena em que aparece as mãos da nossa feiticeia escarlate, Elizabeth Olsen. E ela, no caso, ela tá com uma roupa normal, né? Mas aparece só pra gente a mão dela, utilizando a magia do caos. E, se vocês olharem atrás, no fundo também, lá no fundo, vocês vão ver que tem um retângulo laranja. Então, aí, a internet desabou depois que eles viram essa imagem aí. E, realmente, eu também desabei. Porque, assim, será que a gente vai ter a VT aparecendo no filme? Será que eles vão dizer que a Wanda é dar um risco para o multiverso agora? Será que vai aparecer pra gente o Kang, o conquistador? Já de cara? Será que vai aparecer pra gente o próprio Loki, que a gente tanto aprendeu a gostar da série? Porque as possibilidades são infinitas, velho. Então, vamos torcer pra que, pelo menos... Pelo menos eu quero, na verdade, ver o Kang, tá? Eu tô muito curioso pra você ver que vai ficar o visual do Kang. Porque o Jonathan Majors, ele é um excelente ator. E eu amei muito ver ele na série do Lovecraft Country. Se vocês não viram, eu comento que muitos de vocês vejam. Mas, enfim. Vamos torcer pra que seja muito bom esse filme, cara. Porque ele tem muita coisa pra oferecer. E assim que sair pra gente o primeiro trailer oficial de verdade, porque o que a gente teve até agora foi um teaser, eu trago pra vocês um vídeo completinho analisando o trailer de cabo a rabo. Então, eu deixo vocês por aqui. Muito obrigado por ter visto o vídeo aqui até o final. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, que é importante de tudo. E o mais importante de tudo, recomendo muito que vocês compartilhem o vídeo com os amigos de vocês. E caso você ver o vídeo aqui até o presente momento, coloca nos comentários a palavra Mordo, que aí eu vou dar um coraçãozinho pra vocês. e um like também. Então, eu deixo vocês por aqui. Falou, valeu e tchau, tchau.